Olha lá Olha lá, demorou a aparecer Fala galera Bom dia pra vocês Iniciando aqui Mais um vídeo pessoal Hoje somente eu e o Lucas Rio Baicuru Pontinha de pesca aí, muito bacana O povo tem cuidado aí pessoal Local organizadinho Alguma coisinha de lixo aí Mas bem pouca coisa Alguma coisinha sempre passa batido Já estamos aí montando material Lucas O pé quente da pescaria Pessoal está aí Nossas coisas aí O ponto de pesca onde vamos pescar Água meio suja hoje Não sei se vai sair peixe De repente o Elton Do pesca e caiaque Vem dar uma pescada com nós O Fábio, parentes da pesca De repente venha também E é isso aí Bora pescar Bora pegar aqueles bruto Antes de tudo aí Não se esqueça de deixar Aquele like E se inscrever no canal Pessoal Tamo junto aí Bora pescar Já que a Sônia e a Tainara Afinaram pra pescaria Hoje é comigo e o Lucas Olha o pessoal Bora atrás dos bruto É galera Água suja Lucas trouxe umas minhoquinhas Hoje aí Armei um anzolzinho Chinua aí Peguei umas 4, 5 minhoquinhas E vamos arremessar Vamos arremessar pra ver se Entra um jundiá Mandil Um peixe de couro Molhada aí na cor da água Lá o Lucas já com o material dele armado Estou ali com uma varinha ali Com milho e miçanga Vamos ver se entra uma carpa aí Olha pessoal Ceva, ração de coelho Massa Milho Ração de coelho Bora pescar Tá aí pessoal Estamos aí Firme e forte na pescaria Tentando pegar uns peixinhos aí Mas até agora Só saiu esse aqui Só os lambari Está frio na minha região A água sobe e desce Sobe e desce Temos lambari Temos bolinha de janel Armada aí de isca Tem milho Tem massa Minhoca Lambari E agora aqui vai sair um peixe enlatado Fazer aquele sanduichinho E comer né Porque pegar peixe está difícil Aí pessoal Olhadinha aí no sanduichinho Peixinho enlatado Uma mortandelinha Pãozinho aqui ó Bora comer né Ó Pensa na delícia ó Mortandelinha Ó o Lucas está gravando Ele está com água na boca Galera ó Devemos pescar Hoje ele não trouxe carne Para nós assar Na beira do rio Nem eu nem ele Está pegando peixe Diz ele que vai pegar o carro Vai em capitão Comprar a carne Para fazer um Um churrasquinho Para nós ó Ele tem uma churrasqueirinha Pronta ali Só acender o fogo E queimar o osso Beleza galera Seguimos pescando E vamos torcer Para sair algum peixe É galera Os peixes começaram A dar sinal Acabaram de roubar O isque do Do Lucas Aí eu já tinha pegado O mandizinho aqui Não quis filmar Já soltei ele E o Lucas pegou Esse carazinho Fazer ele de isque Agora Aqui galera Carazinho De porte Médio Fiz uma montagenzinha Vou armar ele Para ver Se entra um dourado Não é fácil Nossa região É bem fraca De dourado Mas vamos tentar Lembrando Que a meta Do canal Para esse ano É um dourado Bora tentar Não custar Não custa nada É galera Finalzinho de tarde Aqui saiu o primeiro peixe Na varinha de bambu E olha ali O que que é Olha lá Olha lá Demorou a aparecer Olha aí galera Aí Está aqui E o primeiro cascudo Galera Olha Esse aqui Vai voltar para a água É muito pequeno Ainda pessoal Acompanha nós aí Se inscreva no canal E deixa aquele like Beleza pessoal Vai voltar para a água Que é muito pequenininha Ainda Não dá nem um filé Ainda Tem muito que crescer Valeu É galera Nove horas da noite Nada de peixe Fraco 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 Saiu só aí um mandizinho Dois mandizinhos Né Lucas Eu peguei um O Lucas pegou outro Um carazinho De uns lambari Nove horas da noite Aí ó Tem algumas varinhas Na água ainda Vamos começar Guardar as coisas aí E vamos fazer rastro Pessoal Lucas o pé quente Esfriou o pé de novo Não trouxe carne Para fazer na beira do rio Pessoal Não pegamos peixe E assim vamos Se despedindo de vocês E de mais uma pescaria Agradeço a cada um De vocês que tem curtido Comentado Compartilhado Dando aquela força Para a gente Valeu Fiquem todos com Deus Até uma próxima pescaria E se Deus quiser Valeu pessoal Esse pontinho aqui É um pontinho bom De pesca Temos vários vídeos aí Nesse lugar Vou deixar na descrição Do vídeo aí Valeu pessoal Vou deixar os links Dos vídeos aí Errou a fisgada aí Lucas O Lucas Tá tirando material Deu a fisgada lá E é isso aí pessoal Vou deixar alguns vídeos Aí na descrição Beleza pessoal Tamo junto aí Fui Tchau 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 Tchau